Estrela dos mais saborosos lances ao redor do mundo, os hambúrgueres necessitam de cuidados especiais em seu preparo. A duas rodas, com mais de 95 anos de experiência em promover o melhor do sabor, apresenta o passo a passo para a formulação de um hambúrguer perfeito. As carnes deverão ser de boa procedência, obtida de animais abatidos sob regime de fiscalização sanitária e normas de boas práticas de fabricação. A matéria-prima para a formação de um hambúrguer deve ter de 15 a 20% de gordura. As carnes são moídas em disco 8 mm. Utiliza-se geralmente retalhos e carnes do dianteiro. Para obter uma moagem correta, é importante manter a faca do moedor afiada, evitando o esmagamento das carnes. Vamos iniciar todo o preparo fazendo as pesagens das matérias-primas. Estabilizante à base de polifosfato. Nossos estabilizantes são compostos de fosfatos, que auxiliam capacidade de retenção de água da carne, contribuindo para a redução da quebra no cozimento, além de extrair as proteínas solúveis da carne, auxiliando na sua ligação com a água. Sal. Utilizado para realçar as notas aromáticas e possui função de conservação. Condimentos e aromas. Para condimentação, contamos com um portfólio amplo de condimentos e aromas que exploram os mais diversos sabores e aplicações como injetados, embutidos, formados, entre outros, atendendo sempre às necessidades de cada cliente. Realçador de sabor. Que dá um toque especial ao produto, destacando as notas grelhadas do hambúrguer. Fixador de cor. Que age como antioxidante, inibindo o aparecimento de reações oxidativas. Oxidativas. Açúcar. Que auxilia na cor do produto durante a cocção e retenção de umidade. Nosso mix à base de proteína de soja tem como função aumentar a estabilidade da massa, melhorar a capacidade de retenção de água, melhorar a textura e fatiabilidade do produto, além de reduzir o encolhimento durante o cozimento e o custo da formulação. Água. Pesar ou medir a água de acordo com a quantidade da formulação, a água deve ser bem gelada. A duas rodas também dispõe de opções de mixes, que contém aditivos e condimentos na mesma composição, facilitando no momento da pesagem dos insumos e padronização do produto final. Para o preparo da salmoura, devem ser adicionados em água gelada, sob agitação constante, os ingredientes na seguinte ordem. Estabilizante. Sal. Condimentos. Realçador de sabor. Fixador de cor. E açúcar. Para o preparo da massa, adicionar a carne moída no misturador e adicionar a salmoura. Misturar por aproximadamente um minuto. Em seguida, adicionar a proteína de soja, com o equipamento ligado, e misturar por mais dois minutos. Para a modelagem dos hambúrgueres, fraciona-se a massa em pequenas porções, com a gramatura desejada. Aqui na nossa planta piloto, utilizamos uma modeladora tipo prensa. Coloca-se a massa e pressiona-se suavemente para formar o hambúrguer. Então, leva-se ao congelamento para posteriormente embalá-los a vácuo e comercializá-los congelados.